16 deputados votaram a favor da renúncia, contra os 226 votos necessários para validar a saída de Yatsenyuk. No cargo desde fevereiro, ele voltou atrás e aceitou continuar à frente do governo ucraniano com a condição de o Parlamento aprovar as leis orçamentárias e fiscais, o que aconteceu nesta quinta-feira. O primeiro-ministro tinha anunciado a demissão em 24 de julho, depois da dissolução da coalizão governamental em uma medida que abria caminho para eleições legislativas antecipadas. Na ocasião, os deputados rejeitaram as medidas impopulares destinadas a reconduzir as finanças do país em profunda recessão e a dar um maior financiamento para as forças armadas mergulhadas no conflito com separatistas na região leste. Yatsenyuk é um jurista e economista de 40 anos, membro do partido da ex-primeira-ministra Júlia Timotchenko. Ele foi um dos líderes dos protestos pró-europeus no início do ano contra o então presidente pró-russo Viktor Yanukovych, que foi destituído.